Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem, nós vamos falar contatos. Essa semana estamos aqui com o José Fernando Fix, senhor do Ecamban, uma empresa voltada a controles de gestão do nosso negócio, especialmente especializada no setor contábil. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho com o Fernando, para trazer uma ideia da importância de controles que nós temos que ter nos nossos negócios para otimizar os nossos serviços. Então, Fernando, obrigado pela sua participação conosco, o seu tempo. E me fala um pouquinho de como é que você encara essa questão aí da automatização de empresas, de processos. Como é que você vê isso? O que melhorou na vida dos seus negócios fazendo esse tipo de controle? Faz para as mãos dessa sua experiência. Então, olá ao presidente, olá a todos. Enfim, o que a gente fala muito na questão aqui do trabalho com os contadores é que a gestão de processos, ela valoriza várias questões dentro da empresa. Ela melhora vários aspectos dentro das empresas. Então, se a gente for citar alguns deles, eu diria assim, padronizar atividades. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o setor fiscal, contábil, RH, societário, comercial, todos os departamentos financeiros, enfim, do escritório contábil, da empresa contábil, a gente vai perceber que cada um meio que faz as coisas do seu jeito. E isso é ruim enquanto empresa, vamos dizer assim. Cada um coloca lá o seu talento, a sua expertise, enfim, mas a gente acaba obtendo resultados diferentes em processos similares. Então, o que se propõe normalmente? Que se sentem com as equipes, eles façam uma padronização dessas atividades, uma estruturação de um passo a passo de atividades, um checklist de garantia de qualidade. Então, você vai estruturando os seus processos, os seus trabalhos, a ponto de que você consiga medir os tempos gastos, medir a dedicação que se faz para clientes em função do trabalho, que você consiga fazer melhorias contínuas, percebendo que tal passo ou tal atividade deveria ser de um outro jeito, ou melhorada de alguma forma. Então, essa atividade, ela permeia toda a organização, toda a empresa contábil, desde o comercial até lá a zeladoria, vamos dizer assim. Então, passa por tudo isso. E hoje, com a questão da inovação, do uso da tecnologia, nós precisamos usar software que nos apoia, então, em nos dar dados. E por isso, a gente usa o Kanban, que é uma metodologia de gestão à vista, que traz dashboards, painéis indicadores e informações para tomada de decisão após essa padronização de atividades. Então, esse é um briefing do nosso desafio com as empresas contábil. É, realmente não é fácil, mas acho que é um desafio importante que as empresas contábil precisam encarar, na verdade, porque são muitos trabalhos, são rotinas muitas vezes diferentes. Porque eu imagino o seguinte, uma empresa, por exemplo, não é uma empresa especializada em determinado setor. Então, eu tenho indústria, tenho comércio, comércio atacadista, comércio larejista, empresa de serviços e serviços em diversos setores econômicos diversos, alguns setores com regulação, inclusive, oficial de governo, outros não. Enfim, são muitas informações. Se você não fizer um controle muito rígido de tudo isso, você se perde, na verdade. Porque em determinadas situações, você, para uma empresa, você tem que adotar um critério para outro tipo de critério. Você fala, não é a mesma coisa. Não é. São situações que têm que ser encaradas de formas diversas. Então, para tudo isso, você precisa realmente se organizar, precisa ter processos muito bem elaborados. Eu acho que esse tipo de rotina que vocês criam no momento da metodologia Kamban, acho que traz esse critério para poder otimizar os serviços, trazer mais agilidade. Imagino eu, acho que deve ser o caminho esse. A gente até pode fazer uma analogia na vida da gente. Para você poder pegar um carro e sair guiando ele, primeiro você precisa aprender a guiar o carro. Então, tudo tem um início, tem um começo e meio e fim. Se souber guiar, você vai ligar o carro e vai bater ele na parede, vai fazer alguma bobagem. Então, você tem que entrar na autoescola, você precisa fazer, aprender a guiar o carro, aprender a parar, para ver ele na sair, enfim, ser aprovado, tirar habilitação. Então, eu estou dando exemplo aqui, meio fora de algum contexto, mas para o pessoal entender que tudo na vida, se não fizer um controle e com dedicação e seguindo os passos corretos e adequados, você não vai fazer, não é? É mais ou menos por aí, Fernando, que vocês imaginam e fazem o trabalho? É exatamente isso. Usando a analogia do carro, então, eu vou fazer uma viagem de 100 quilômetros. Eu tenho que ter lá um checklist de coisas que eu vou avaliar antes. Preciso calibrar os pneus, abastecer o carro, ter certeza que o para-brisa está limpo, que as paletas estão funcionando, que as luzes de freio, enfim, eu deveria fazer essa checagem no momento da saída para a viagem. Por que normalmente não se faz? Porque isso não está estabelecido em uma rotina. Então, se houver a rotina, a gente vai lá, checa rapidamente e sai com mais segurança. No caso do trabalho contábil, é a mesma coisa. O senhor imagina assim, nós temos, por exemplo, na abertura de uma empresa, mais de 50 passos mapeados, que eu tenho que executar para poder abrir, constituir uma empresa, seja ela no comércio, serviços, enfim. A partir do momento que eu tenho esse passo a passo mapeado, eu vou seguindo a rotina e eu vou ter, obviamente, um resultado lá no final muito melhor do que se eu não tiver o checklist. O que normalmente a tecnologia daí traz é uma agilidade na visualização e na gestão dessa informação, né? Porque eu posso fazer isso em planilha, posso fazer isso em umas anotações, em uma pasta, mas a tecnologia acaba trazendo para a nuvem ou para a parte de gestão uma facilidade muito maior. Então, a analogia aí foi praticamente perfeita, é isso mesmo, né? A gente olha para o departamento, por exemplo, societário, o departamento fiscal, estabelece lá uma rotina, um passo a passo e vai trabalhando em cima das melhorias para garantir, né? Para ter mais segurança ao final da jornada, que é a apuração do imposto, a entrega da obrigação e assim por diante, né? Agora, dentro dessa lógica, então, Fernando, só para me entender mais ou menos do trabalho de vocês, você tem isso já meio padronizado no universo, esses setores econômicos, então, por exemplo, eu tenho lá, vou dar um exemplo, eu tenho 10 clientes, né? Um de cada setor econômico, então, é com o setor X, né? E está no regime tal, tributário, e com base nisso, você já pega e já faz toda uma adequação de rotina do que eu vou ter que seguir em todas as áreas, por exemplo, você tem esse facilitador, né? Essa inteligência para poder trazer isso, para adequar melhor, vamos dizer assim, o que a gente chamava de padronização, não é? Quando você está cadastrando o sistema, da... Parametrização. A parametrização, muito bem, a parametrização do processo, por exemplo. Então, você tem o método de facilitar a vida do empresário para poder fazer isso, já tem modelos prontos que vão trazer para ele, assim, um facilitador. Como é que é isso? Explica para nós aí. Não, tem sim. Na prática, nós nascemos dentro de uma empresa contábil, né? Aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu sou contador há 30 anos, né? Tenho CRC, tenho sociedade com empresa contábil e tal. Então, eu trouxe essa expertise para dentro da construção, né? Ou da parametrização do sistema. O que a gente propõe? A gente tem modelos, né? Onde a gente olha, por exemplo, um fluxo fiscal. Então, nós temos um modelo de um processo com um determinado checklist. E isso é entregue, né? Para os clientes já pré-formatado. Ou pré-parametrizado. O que acontece muito, né? É que, numa determinada região, a apuração do simples acontece de um jeito, do outro um pouco diferente. Ou o lucro presumido se usa de um jeito, o lucro real um pouco diferente. Então, cada escritório, né? Ou cada empresa contábil adapta esse fluxo sugerido de acordo com a sua necessidade. Mas ele já vai pronto, sim. Ele já vai pré-mapeado. No caso do societário, ali, são mais de 30 processos já pré-mapeados. Abertura, alterações, enfim. Isso já vai tudo pré-estabelecido. Claro que daí cada região tem a sua peculiaridade. Mas a gente já propõe os modelos, né? Comunicados automáticos. Algumas coisas que a gente já pôde, pela experiência, antecipar. Isso a gente já entrega pronto dentro da ferramenta para o contador não ter essa dor de cabeça. Então, eu posso fazer a comunicação com os meus clientes, ou os cadastros. E o sistema sugere já formatações de comunicação. Eu já encaminho automaticamente essa minha base de clientes. É isso? É isso. Eu posso criar comunicados. Por exemplo, um caso que é dor aí para todas as contabilidades, é a questão dos inventários de final de ano. Então, eu tenho que informar o cliente. Olha, você precisa fazer lá uma contagem física, um inventário e tal. Me mandar o bloco H, me mandar o tal do Sintegra. É uma rotina que tem que ser feita para encerrar balanço e tal. Todo mundo tem essa dor. O que nós fazemos, o que se faz dentro da ferramenta? Se padroniza o comunicado, lembrando ao cliente que tem que fazer. E programa lá para disparar todo ano no dia 1º de dezembro, dia 15 de dezembro, quantas vezes você quiser. E os teus clientes vão recebendo essas mensagens de forma automática, com a tua logomarca, direitinho. Então, depois, não é como dizer, meu contador não me avisou, não fui lembrado disso. O que é que é o caso recorrente. Todo mundo faz isso, não é culpa não é minha. O contador demorou para me avisar em cima da hora, ou não me avisou, não é? Enfim, você tem razão. Acontece com o imposto. É padrão mesmo nas empresas. Exatamente. Eu ia te perguntar, essa pergunta é ser na salinha também. A parte de tributos, ou seja, impostos em geral, vocês também fazem essa demanda? Ou seja, além de enviar um comunicado, não sei como é que a gente faz essa integração, não sei se você bem pode explicar, porque evidentemente eu tenho clientes que têm sistemas distintos, de gestão, que ele utiliza no seu dia a dia. Então, tem de tudo no mercado, de bons sistemas. Então, o meu, inclusive, é do Sul, o que eu utilizo. Mas, não sei se isso pode ser integrado no sistema, na geração dos processos. Como é que funciona isso? Ou eu tenho que ter alguém dedicado para poder integrar e fazer, lançar, por exemplo, gerir todos os impostos, o determinado cliente, ou sei lá, o tipo de imposto para mandar para todo mundo. Como é que eu faço essa integração para poder enviar dentro do teu produto? É, o que acontece, por exemplo, nós chamamos isso de APIs, são funcionalidades de integração entre sistemas. Então, as nossas APIs são abertas, nós fazemos integração com qualquer software contábil de mercado, ou então, software de mensageria também. Às vezes, a empresa contábil já tem lá com os clientes todo um processo formatado, estruturado, e para eu remover isso e fazer tudo novamente, dá muita dor de cabeça. Então, o que nós fazemos? A gente integra as duas ferramentas, ele passa a fazer o controle de gestão com o Ecamban, e essa mensageria mantém a ferramenta que ele já possui. E o software contábil da mesma maneira. Quando nós não fazemos folha, apuração de impostos e tal, a gente integra essa informação com o software contábil, e o gestor, o contador, passa a ter os painéis de gestão, a questão da apuração de impostos, obrigações, tudo por dentro da ferramenta Ecamban. Perfeito. Caso, essas integrações são feitas, isso bem disse, para quem não entende muito de tecnologia, em APIs, na tal dos APIs, que fazem as integrações. Então, uma pergunta. Você tem integração já com, pelo menos, com esses grandes produtos de mercado, que atendem o nosso setor hoje? Você tem toda essa API já para poder fazer a integração desses processos que vocês têm? Tem, tem várias delas prontas já, dentro dos clientes que a gente vem atendendo, já há essa demanda muito forte. E o que ocorre na maioria dos casos? Na parametrização inicial, por exemplo, que é uma dor, em vez do contador ter que cadastrar todos os clientes, botar regime tributário, contatos das pessoas, enfim, a gente já busca isso direto no software contábil, e entrega pronto isso para o contador não ter que ficar fazendo seus cadastros e gastando tempo nisso. Isso é muito, muito importante. Não tem que repetir uma coisa que já foi feita, e realmente é trabalhoso, e acho uma coisa chata, de fazer, se já faz automaticamente, é importante saber isso. Agora, dentro dessa lógica toda, estamos falando de processo, estamos falando de otimização, automatização, controle, fazer a gestão, tem que ter controle. A gente tem, vamos imaginar assim, você tem processos que são especificamente para o gestor, vai estar lá olhando tudo, ver como é que está andando as coisas e tal, e tem o do campo dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, que estão lá trabalhando o seu dia a dia e tudo mais. Mas como é que funciona isso? Eu tenho que cadastrar, por exemplo, eu, todos os gestores, e toda, no meu caso, nós somos quatro sócios, então, todos os gestores e toda a minha equipe tem que cadastrar, o departamento de trabalho. Como é que funciona isso? Para efeito de controle, para saber também, nos indicadores, onde se trabalha mais, onde se trabalha menos, enfim, porque cada um atende determinados clientes, então, para a gente até saber o trabalho que os clientes estão nos dando. Então, como é que funciona isso dentro desse procedimento todo de vocês? É, a gente estabelece, Sérgio, lá dentro do fluxo do processo, quem é responsável por cada atividade. E o sistema se encarrega, então, de colocar nos painéis de cada um as atividades que cada um deve fazer e executar. Então, imagina, normalmente, as empresas têm lá o estagiário, daí tem um assistente, aí tem um analista, aí tem um coordenador, tem um diretor, normalmente as estruturas são muito parecidas nesse aspecto. Então, o que nós fazemos? Por exemplo, na área fiscal, o auxiliar recebe a documentação, os arquivos digitais do cliente, ou aquele input do software da nuvem, diz, está pronto lá, você pode processar. Então, esse auxiliar vai lá, coleta os dados e faz uma etapa do processo, faz algumas checagens e depois entrega ela para o assistente ou para o analista da sequência. Da mesma forma, é feito dentro do sistema. Nós pegamos essa fase do processo, colocamos sobre responsabilidade dessa pessoa, assim que ela conclui as suas atividades, a sua checagem de atividades, passa automaticamente para outra pessoa e, assim, sucessivamente, dentro, de novo, daquela parametrização, da reestruturação padrão, do que nós falamos há pouco, para garantir a qualidade da entrega ao final. Perfeito. Agora, vamos pensar em uma empresa um pouco maior, que tem a mesma estrutura, mas tem vários analistas, tem um gerente, enfim, tem pessoas do momento menor para fazer a coleta de documentos, coisas desse tipo, por exemplo. A gente está dando o exemplo do fiscal, das análises. Então, eu tenho, por hipótese, quatro analistas, então, cada um faz determinadas empresas do grupo. Então, eu tenho que já amarrar essa informação para o sistema entender que o analista 1, por exemplo, ele faz controle de 10 empresas que estão lá na minha base. Eu já sei que só daquelas 10 é aquele que vai analisar, por hipótese, e assim sucessivamente. É assim, mais ou menos, que funciona? Como é que é a metodologia? Só para a gente entender e poder passar aqui. Porque, com base nisso, se for visão desse critério, facilita, inclusive, a análise dos processos e os trabalhos de cada colaborador. Não sei se existe essa condição de você poder fazer esse tipo de cruzamento. Como é que é isso? Não, existe sim. Uma questão muito forte da ferramenta é o acompanhamento dos contratos fechados entre a contabilidade e o cliente. Inclusive, nós temos aí uma ferramenta gratuita, depois nós vamos passar ali o link para o pessoal poder acessar e usar a geração de contratos gratuitos pelo Ecamban. Contrato, inclusive, do modelo da Fenacom, obviamente. O que acontece é que eu pego essa carteira de clientes, atribuo isso a uma pessoa. Então, vamos imaginar que o Fernando é o auxiliário, o Sérgio é o analista, e cada um de nós vai enxergar a sua carteira de clientes dentro de um painel de gestão. Então, quando eu chego no escritório, por exemplo, numa atividade, eu abro lá a minha tela, eu vou ver as minhas empresas, as minhas atividades a executar, e aí eu vou dando sequência nelas gradativamente de acordo com o fluxo que foi estabelecido. Então, é todo cheio de permissões, realmente. Os líderes enxergam a equipe toda, o analista enxerga a sua parte, o auxiliar enxerga a sua parte e assim por diante. É escalonado, realmente, de acordo com cada um. E a questão da comunicação, da gestão, ela melhora porque eu passo a ter uma visualização de toda a carteira de clientes, de como está a situação de cada um, o que ainda falta fazer, o que já está concluído, e assim por diante, de maneira gráfica, de maneira visual, muito simples, muito tranquila de fazer. Interessante. Agora, você comentou a questão de gestão dos contratos, o que é muito interessante, porque você tem ali os contratos, as condições de trabalho que serão executadas ali. Então, até número de, sei lá, cada um faz de um jeito, número de lançamento, não sei o quê, porque passou o número, ele cobra por funcionário, por hora, sei lá o quê. Enfim, tem critérios que, além de um horário fixo, você pode ter uma parte que é variável em função até da movimentação e gerar, ao final do mês, a nossa cobrança. Então, acho que isso é uma coisa importante e legal. Você tem esse trabalho, você tem essa condição de fazer essa análise, nesse produto que você está dizendo, isso é muito interessante. Tem, tem isso. Isso é bom. E posso dar o suporte ao financeiro na hora de emitir as nossas cobranças, para que ele possa pontuar adequadamente a emissão dessa cobrança. Isso, tem dois casos que ocorrem muito. O primeiro deles é acompanhar os contratos para ver se o número de horas orçados para o cliente fecha com a operação dele. Porque, às vezes, ele diz assim, a minha empresa é muito simples, é muito tranquila, tem três notinhas. E, depois, na prática, o negócio evolui para um volume maior, para um cuidado maior. Às vezes, as notas são de valores expressivos, tem risco. É uma questão inerente à área contábil. Então, o que nós propomos dentro do sistema? As pessoas vão executando as atividades e apontando os seus tempos, por cronômetro ou por tempo padrão. E nós juntamos isso, comparamos em relatório e em tela também, em gráfico, com o que foi contratado. Então, mês a mês, eu posso fazer uma análise de determinados clientes, aqueles que me demandaram mais tempo ou por sentimento de consumir o mais tempo, consigo comparar o contrato com o que foi consumido. Essa coleta de horas, só para ter um exemplo, essa coleta de horas, eu tenho que fornecer essa informação do teu produto. Isso, isso. Ou você... Se eu tiver uma atividade, ele fica contando por cronômetro, ele conta sozinho, digamos, e eu finalizo no final do dia. Se eu já tiver um sistema que faz esse trabalho, eu tenho como integrar isso? Tem, tem. É, novamente, a API de integração é aberta, a gente busca no software lá e traz para dentro do e-cambulado. Então, o meu caso é que eu tenho um software do meu produto, que ele é totalmente integrado no meu sistema, para fazer esse tipo de gestão, de trabalhos, performance, de utilização de cada colaborador também, por empresa, dá vários indicadores que são importantes para justamente ver isso que você está falando. Mas se eu conseguir jogar isso, jogar automaticamente no teu produto, me facilitaria. Até para a questão da gestão do financeiro, por conta da gestão dos contratos que a gente tem com as nossas clientes. Acho que é bem adequado isso, bem interessante. É, e o que a gente veio criando, Sérgio, ao longo do tempo, com o feedback dos contadores, por exemplo, é apontamento de tempos para tarefas esporádicas, admissão, rescisão, coisas que não são da rotina, que às vezes clientes têm muito e outros clientes não têm nada. E aí você às vezes cobra muito de um e pouco do outro. Então, esse acompanhamento é fundamental. Da mesma forma, é atendimento. Ah, o cliente chegou aqui no balcão, quer lá uma assessoria sobre tal coisa. Gastei lá uma hora e meia com ele. Onde é que eu ponho isso? Porque não é uma atividade de rotina. Eu preciso ter essa sensibilidade de anotar. Então, para isso vem o sistema. Então, você vai lá rapidamente, aponta lá no cliente aquelas horas gastas e ao final de cada período você pode comparar isso com o que ele contratou. Ou seja, se tiver uma tendência lá de mais uso de horas do que pagamento, a gente começa a preparar o cliente para um reajuste, enfim. E aí é o papel do contador fazer esse trabalho, esse acompanhamento. Mas com relatório, com tecnologia, fica muito mais fácil. Agora, me fala uma coisa. Você falou então, falamos aí de processos, falamos de a parte societária, a parte de controle de sistema, de contratos. e também agora começamos a falar na gestão. Como é que é a visão? Porque o gestor, evidentemente, quer uma visão mais prática e geral das situações. Tanto da evolução dos trabalhos na sua base, se está adequado, se está em dia, se está entregando, até dados, imagina, estatísticos. Como é que funciona o teu produto nessa questão? Para o gestor, para quem que está naquele olhar, olhar mais de cima, mais um overview, se está indo bem as situações, se não está tão bom em determinadas áreas. Enfim, como é que funciona esse controle dos produtos? É, o apoio na gestão funciona assim. Vamos pegar os três grandes departamentos, fiscal, contábil e RH, que é a rotina mais pesada das empresas. Então, o que o gestor visualiza? Ele visualiza toda a carteira de clientes que ele tem em números e em cores, porque a gente usa de novo para visualização a questão do Kanban. Então, ele visualiza, por exemplo, que dez clientes ainda esse mês não mandaram documentos. Ele clicando no gráfico nesses dez clientes que aparecem lá na cor azul, por exemplo, o sistema dá para ele a lista desses clientes que ainda não enviaram documentos para ele tomar uma ação, pedir para alguém ligar, enfim, dá para gerir, agir em cima dessa informação. Da mesma maneira, todos os clientes que já foram entregues, por exemplo, balancete ou apuração fiscal, se ele quiser fazer um contato, uma visita. Então, através dessas cores e das fases do processo, ele consegue enxergar a carteira dele todinha. Normalmente, a gente deixa em tela os últimos 12 meses em aberto, ele consegue enxergar todos os clientes, todas as fases de cada cliente e ele pode interagir com esse gráfico, novamente, clicando e fazendo a abertura dessa informação para entender que clientes fazem parte daquele grupo, quais estão prontos, quais não estão. E, normalmente, a gente, quando conversa com os contadores, como é que eles fazem isso? Eles vão lá para o líder da área. E aí, como é que está aí o mês? O cara fala, está joia. Mas o que é joia? Joia para ele é tudo, é metade? Quanto que é? Parece um dedinho assim do sistema. Isso, isso. E aí, você terminou lá o balancete do cliente? Eu falei, terminei, beleza. Mas aí ele esqueceu às vezes de conciliar os ativos, de conciliar o caixa. Então, se não tem checklist, essas coisas, a gente sempre vai na confiança que sempre deposita nas pessoas. Mas o sistema, ele vem para trazer melhoria contínua. Então, a gente para de controlar pessoas e passa a controlar processos. E olhar para esse processo e dizer, nós temos que terminar mensalmente, de acordo com o contrato e tal. E aí, você vai engajando a equipe e isso vai tornando a empresa mais produtiva. Isso é muito, eu acho que é espetacular. Tem importância suprema numa gestão, uma empresa que quer fazer a governança forte, quer ter controle adequado, ele tem que ter realmente um suporte de um produto com essa visão e com essa qualidade que você está trazendo aqui para quem nos assiste aqui. Isso realmente faz completamente a diferença dos nossos negócios e tem essa percepção da necessidade de ter um produto como esse. Agora, me fala mais um pouquinho então do Kambam. Você, como é que faz a instalação disso? Está na nuvem, você não está? Como é que é a integração disso? É fácil acessar? Ou seja, vamos supor, eu faço a aquisição do teu produto, como é que eu faço a adequação para poder integrar os meus funcionários também para cá, que cada um possa acessar e ter essa relação mais estreita com a produção dele, ele poder acompanhar isso mais de perto e poder fazer os inputs adequados e se expuxa alguma coisa automaticamente dos sistemas, porque eu vou ter que fazer integração com a contabilidade, com o meu produto, cada um com o seu, para que possa, talvez, não sei se é inicial automático ou não, puxar e alimentar os sistemas dos processos que estão sendo executados lá no sistema contábil especificamente. Como é que funciona isso? Então, é importante comentar, o sistema é 100% nuvem, hospedado na Amazon, com toda a segurança, toda a parte de infraestrutura necessária, então, cada empresa contábil tem a sua base garantida, tudo certinho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, raramente a gente para isso, um servidor, alguma questão da Amazon, para, então, funciona, tendo internet, energia, está no ar, né? Então, como é que é feita essa parametrização? A gente faz o fechamento da proposta, do contrato com o cliente, nós vamos ao software contábil dele, né? Pegamos todo o cadastro e nós fazemos a implantação dentro do sistema, né? Então, nós entregamos já todos os clientes cadastrados, todos os regimes tributários cadastrados, por consequência, dos regimes tributários, as obrigações inerentes a cada um, os impostos inerentes a cada um, né? A sugestão ali de fluxo de processo de cada um, e aí, o que que depois é feito, né? Um treinamento com a equipe, treinamento é online também, mas a gente pega as pessoas pela mão e vai explicando o uso do sistema, mas já com a sua base de clientes, né? Cadastrada e atualizada ali. Então, à medida que você vai fazer, por exemplo, um processo de folha, ele vai fazendo passo a passo, mas já vai fazendo no cliente do escritório, da empresa contábil, né? Não faz, por exemplo, aleatoriamente, ah, vamos pegar o cliente alfa e fazermos, não, já faz o cliente dele. Me dá o nome de um cliente seu aí que é complexo, não é RH, ele fala, fulano de tal. Então, vamos pegar isso aqui, vamos trabalhar, e daí treina, né? A execução, o uso da ferramenta, normalmente em 10, 15 horas, as equipes estão prontas para fazer, para sair usando, né? Para terem autonomia, e a gente também ensina, né? Fazer mapeamento de processo, fazer mapeamento de fluxo, usar o workflow da ferramenta para definição de prazo, atividades e tal, e aí as equipes depois vão se autogerindo, né? Em 30, 40 dias, o pessoal está pronto para andar sozinho dentro da ferramenta, fazer os controles, olhar os painetes. Esse é o padrão. Olha, Fernando, infelizmente, nosso programa está acabando, né? Você vê, com conversa gostosa, assim, lá, passa rápido, nem percebe, né? E muito, uma conversa muito técnica, muito boa, e tenho certeza que a turma está nos assistindo aqui, né? Que não conhece o seu produto, não conhece essa dinâmica, provavelmente vão querer se procurar aí, né? Você é nosso parceiro muito demais, para poder entender que ele pode se aproveitar. E, a você que nos assiste, de fato, isso faz toda a diferença. Você tem uma gestão completa, que você tem dentro dos seus negócios, né? Desde os contratos que você tem com os seus clientes, enfim, para ver se você está cobrando adequadamente, você acompanha os fluxos aí de movimentações, você acompanha se o cliente está abusando de você, manda refazer a folha cinco vezes no mesmo mês, né? E aí, às vezes, passa batido, né? E a gente tem que tentar, enfim, receber esse honorário, porque esse é trabalho extraordinário, então, a gente precisa pensar em todas essas questões, né? Então, tudo isso, você vai ter com acompanhamento desse produto aí, Recambam. Então, Fernando, eu queria te agradecer, pedir para você fazer as suas considerações no programa, o pessoal nos escute aí com tranquilidade e saber que existe um produto bom no mercado para poder trazer esse conforto para os seus negócios. Então, por favor, Fernando. Eu quero agradecer também pelo espaço, pela oportunidade, dizer que nós somos parceiros FENACOM justamente para devolver um pouco para o mercado daquilo que a gente, obviamente, construiu aí em vida, né? Usando a profissão para crescer, enfim, para evoluir. Então, quero dizer para os colegas, contadores aí, que nos contatem, falem conosco para trocar experiência, né? Às vezes, não é o momento ainda de ter a ferramenta, mas eu quero começar a desenhar processos, eu quero entender um pouquinho, tem muito material nosso no YouTube, nas redes sociais, no site, então, que façam contato conosco e nos explorem no bom sentido, né? E que a gente vai estar aqui preparado, assim, com bastante garra para apoiar na gestão das empresas de contabilidade, que é o nosso, a nossa missão aqui. Então, agradeço, né, Sérgio, a você, a toda a equipe FENACOM e fico à disposição de todos aí para, no que eu puder ajudar. É isso, meus amigos, eu sei que vocês estão tristes do outro lado da telinha, pô, acabou, já estava bom, o papo estava gostoso, mas é assim, não tem jeito, tá bom? Quem sabe a gente faz depois uma nova com o Fernando para trazer novidades, evoluções e para mais alguns detalhes que a gente acabou no empreendedor, tá bom? Um forte abraço a vocês, um bom dia e boa semana a todos. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Tchau,